e gente eu acho que é pela plantinha que tem ali tudo aí eu acabei chegando aqui já tem uns colegas nossos ali é bacana e aí eu vou mostrar pra você que eu fui chegando aqui ó olha lá meus amigos lá vocês tá vendo gente onde a gente vai tem amigo é lá eles são lá de tabuando a serra né bem é a maio lima é bacana aí já tenho já tem uma amiga aqui ó vamos ele sempre ele sempre carrega aqui agora ela tá maravilha o marrento já achou o local ali pra carregar é sempre bom encontrar amigos que bacana você dá conta vou ajudar o marrento gente estacionar tá marrento não vive sem eu bora bora olha lá gente gás acabou gás acabou gás acabou gás acabou mas marrento não fica sem gás não né marrento você vai levar isso aqui lá marrento não dou conta não pega de carro marrento não dou conta pega de lá marrento vamos equipe é equipe pera aí quanto pagou no gás não sei você comprou é 75 marrento 75 aí eu falei assim pra ela viu daí algum menino pra levar o gás lá porque meu marido é de idade aí ela falou assim nossa não tem aí eu chamei você aí eu falei aí na hora que ela viu você mas você não falou que seu marido era de idade eu falei ele é de idade eu achei que você não é tanto de idade eu falei não ele tá beirando 60 anos assim não você falou pra mim que ele era de idade aí apareceu esse cara lá sacudido forte cabelinho cortado barbinha feita no como é que é na régua eita você falou pra mim que você não ia entrar de bar de caminhão não que você já tem 60 anos tinha quase 60 ela vai entrar lá de bar pois é mas agora pra ir lá buscar gás pra se aparecer pras meninas você não é velho não né eita bora gente ajudar o marrento aí é isso aí né marrento só o ouro só o ouro fazendo uma costelinha olha aí que delícia hum é a tal panela que o marrento comprou pra ficar torcinho o arrozinho tá ali ó prontinho dá uma mexidinha nele e aí o marrento tá aqui nesse sol porque a fome é grande e ele faz mesmo quando tá com fome o importante é ter alimento né marrento esse arroz parbolizado ele não gruda né o arroz parbolizado é o pessoal aqui tem muito costume de comer arroz parbolizado a gente não mas o bom dele é que ele fica soltinho né fica soltinho então gente estamos aqui fazendo um almoço aqui no sol tem uma mandioca já que tá cozida né marrento tem uma macaxeira essa costelinha aí ó você pediu pra mim ficar grande ficou bonita né não ficou? dá mais trabalho pra fazer sim mas olha que bonita que ficou e tá cheirando hein tá cheirando aí gente nós estamos aqui ó na empresa aqui esperando a tal carga sabe não saiu ainda pra onde o marrento queria e quer uma carga adequada sabe não é que não tá saindo carga tá saindo tá saindo muitos amigos foram carregar muitos mas marrento marcou para uns 3 lugar e ainda nada mas com certeza vai sair enquanto isso a gente tá aqui tá não esperamos o sol a sombra chegar aqui não já já chega já chega né marrento aí ó porque eu tenho que ir na cidade ainda e então por isso que eu não esperei aí eu falei pro marrento não Iota estamos com fome porque nós vivemos com fome né quem tem saúde tem fome né bem e bastante fome olha que maravilha é isso aí né marrento marrento então então a carga ainda não saiu a que você queria não não saiu uma mas precisava de raciador é né e diz que aqui também tá um pouquinho assim fraco que tá faltando matéria-prima né diz que tá né por causa da pandemia daí muito talvez teve algum fornecedor que não que não mandou né que não mandou matéria-prima mas tá saindo mas tá saindo né essa semana você acha que não se carrega mais carrega hoje é hoje é quinta ainda mas é falar ainda hoje é quinta não tem sexta-feira tem sexta-feira se Deus quiser né é isso aí e tamo na turstida e tamo na turstida também pra ver se dá pra passar o natal né não se carrega mas se hoje é dia hoje é dia três ou quatro não é dia três ainda faz até tempo demais eita marrento dá pra dar umas duas viagens nossa senhora eu tô com medo desse marrento gente vocês não calculam tanto que eu tô com medo desse marrento despistar pra outro canto e o meu natal será não quero em casa também eu tô morrendo de saudade bem da menina do neto de todo mundo tô mesmo então tá bom tem que ficar um pouquinho em casa ficar né só um pouquinho o ano que vem pega pra de novo é isso aí mais dez meses bora bora gente ó não esquece não curtir compartilhar comentar esse marrento ele não para ele tá tomando só água na cabeça cabeça dele olha lá oh meu Deus do céu é isso aí gente bora bora é isso aí meus amigos quanto marrento fica lá esperando a carga sair eu vim aqui em Conceição do Jacuíbe eu já vim aqui outras vezes adoro vim aqui na cidadezinha é tá olha aí ó faz parte aqui faz parte de Conceição do Jacuíbe essa pracinha olha aí que bacana tá vendo é bem movimentadinho eu fui ali no correio colocar um comprovante pra gente receber um saldo o saldo ainda lá do Fortaleza e essa cidadezinha aqui ó eu amo berimbau mas é Conceição do Jacuíbe que pertence a Conceição do Jacuíbe eu acho que o pessoal fala ah vou ali em Conceição do Jacuíbe tá vendo gente é aqui ó aí eu fui ali no correio né aproveitei vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui da cidade olha que gracinha a igrejinha tá vendo um estilo antigo né que é a pracinha ó tá vendo essa praça aqui é toda cheia de comércio olha aí tá um movimento na rua tem loja eu tô aqui o marrento tá lá já tá que sai a carga dele hoje aí ele ficou lá não pode tirar arredar bem que ele queria vir comigo bem que ele queria vir mas dessa vez não deu pra ele vir tá vendo é bem movimentada a cidade tá não sei se você sabe tá dando pra vocês ver mas aí eu vim aqui vim no correio né que eu tinha que colocar porque tem empresa gente que nem eu já falei pra vocês tem empresa que só paga o saldo depois que chega os comprovantes lá né no caso aí eu vim no correio colocar o comprovante aí quando chegar lá eles pagam continuando o marrento ligou pra mim aí eu fui atender mas continuando olha tava aqui na cidade tá vendo qual movimento que é a cidade bastante movimento ó é uma cidade pequena no entanto é uma cidade movimentada tá pessoal é bacana gosto de pessoal daqui aí já tá no clima de natal tem umas pessoas que tá com golinho tá tem umas pessoas que já tá com golinho de natal época de natal é tão bom olha aí abacaxi 1 é 3 4 é 10 1 e 3 4 é 10 não tá tão ruim o preço né gente não tá tão ruim tô filmando aqui pra vocês porque eu achei que ia ter sossegado entendeu mas geralmente eu não gosto de andar assim com o celular acho perigoso mas eu tô filmando aqui pra vocês porque eu achei que tá sossegado a cidade tá espero que vocês gostem é isso aí tá e enquanto o marrento tá lá eu tô por cá né a parte boa de ser secretária do marrento é porque às vezes eu venho pra cidade entendeu essa é a parte boa de ser secretária do marrento olha aí vocês estão vendo que é uma cidade bastante movimentadinha né eu fui ali no correio aí correio ali perto da praça e depois aqui tem outra praça e aí aí ó olha que bacana agora 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 é tarde né umas quatro horas agora da tarde tá falar pra vocês a hora que vocês verem o movimento das pessoas as lojas estão abertas vai hoje é quinta-feira tá gente hoje é quinta-feira que eu tô passando aqui que eu fui ali no correio e tô aproveitando aqui fazendo esse videozinho pra mostrar pra vocês tá e quero e quero agradecer agradecer a todos vocês que estão aí com a gente tá no canal que se inscreveram que visitou tá bom e tamo num tamo rumo aí tamo na direção dos mil vamo vamo que vamo tô contente porque pra mim o importante não é só que vocês se inscreve pra mim o importante é que vocês assistem e gostem tá porque se inscrever é fácil agora gostar e ficar com a gente fazer parte da família vida na estrada Ana e Tchanzinho aí já é outra coisa aí ó tá bom gente é isso aí é e também vai fazer não é que eu gosto não 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 se diz assim olha bacana aqui é outra praça aqui tá vendo e aqui pelo jeito aqui pelo jeito pode vender roupa assim na calçada e tal entendeu aí um pouquinho pra vocês de conceição e jacuí é que é bacana viu gente é bacana mesmo eu tinha falado pra vocês é porque que eu gosto de vim conhecer a cidade né viajar tem as coisas difícil né tem as coisas difícil na estrada mas também tem as coisas bacana entendeu tô aqui numa distância dessa ó conhecer uns lugares assim bonito pessoas bacana né é isso aí tá bom importante é isso importante é isso tô aqui na Bahia tá bom adorando vocês com a gente adorando adorando e tô tentando mostrar pra vocês o nosso dia a dia tá bom é uns dias mais alegres uns dias alegres uns dias difíceis mas tamo junto tô muito mas muito contente mesmo muito feliz muito feliz e como diz os amigos aí tamo rumo aos mil né ó cês vão gostar vamo chegar nos mil viu tem novidades cês vão gostar tá é muito bacana é muito bacana eu nem sei como agradecer sabe que só que tá com a gente muito bacana mesmo tá continua aí com a gente tá e tô aqui Conceição do Jacuí aproveitei vim aqui colocar uma correspondência no correio e eu tô aqui de boa de boa de boa agora eu vou pra lá porque o Marrento me ligou perguntando lá sobre uma carta eu acho que ele vai pegar essa carta eu acho que ele vai pegar sim aí mais um pouquinho da cidade ó aqui tem uma quadra onde a juventude tá aqui brincando o que é bacana eu acho que toda cidade deveria ter deveria incentivar apesar que a juventude hoje em dia não é muito dada a esporte né gente no nosso tempo não tinha uma quadrinha assim de areia pra gente brincar agora tem ó até que tem poucos poucos jovens deviam ter mais né aí ó tá aqui é outra praça lá tinha uma praça agora aqui embaixo tem outra praça eu tô mais ou menos eu vou andar a pé hoje pra vocês terem noção eu tô mais ou menos a a uns 3km lá da empresa onde o Marrento tá uns 3km e eu vou a pé tá eu vim a pé e vou a pé geralmente eu vou de Uber mas aqui como é movimentado e é 3km e eu preciso de andar um pouco aí eu vou de a pé vou andando e vou vendo as coisas e tal é sei que vocês deviam falar assim ah mas não é longe é longe gente só que como a gente anda muito de caminhão anda muito de caminhão então tem que andar um pouco a pé pra fazer exercício entendeu então é a hora que eu ando a pé até essa hora tá vendo tá bem movimentado tá a cidade bacana mesmo então eu vou pegar aquela reta lá e vou embora reto uns 3km é isso aí bora bora comigo aí tá bom bora bora carregou tá carregando tá carregando tá carregando Marrento já tá carregando já tá carregando gente eu fui na cidade lá que nem vocês viu e a hora que eu cheguei aqui o Marrento ele nem me avisou pra onde que ele pegou a carga pra onde que ele não pegou Marrento lá no fundo vocês tá vendo lá amarela ele tá lá na doca mas foi uma alegria tão grande Marrento e pra onde é que você vai? pra Rondônia pra onde? Rondônia Rondônia Marrento vai dar tempo da gente passar Natal? gente do céu eu descuidei do Marrento eu descuidei e agora será que vai dar tempo da gente chegar lá pra ver nossa filha pra ficar com nossa filha no Natal? não sei Marrento acho que dá e vocês? o que vocês acham? Marrento mas é longe Marrento mas ainda vai sair amanhã dia 4 a primeira entrega pro dia 11 e a segunda pro dia 13 quantas entregas vai ter Marrento? é 3 entregas mas não é aquela uma que o pessoal falou que precisava de rastreamento e tal? não precisava mas não tem rastreamento é né? é ah esse é crau? daí o tato aqui é profissional né? repita não fala assim não não fala assim não então a primeira entrega é em? Jaru Jaru a segunda é Ariquemes Ariquemes? Ariquemes? alô a Neide mora lá tem Ariquemes a Neide Maria olha a Neide Maria a Neide Maria aquela amiga nossa que segue nós no Facebook que segue nós a Neide tomar um café lá vai te carregar lá vai te carregar lá olha que bacana e a outra lá em Guajará lá em Guajará? é olha só aí tem a mana lá em Rolim mas a mana vive trabalhando e tal é que bacana hein Ben não é show? show de boa vai te carregar lá última na dia 13 ô Ben nós nunca foi nesse Gi né? aonde? no Gi? Guajará Guajará? não nunca foi? não, novidade a estrada é boa? não sei não vai ver gente meus amigos vocês que já foi lá a tela na entrada é então gente vocês que já foi lá pra Guajará fala aí pra nós mas é boa a estrada? é lugar bom? é Diabunã até lá é Diabunã? é Diabunã até lá eu não sei como é que é aí ó novidade gente que bacana ai Ben tô feliz é pelo menos a gente sai daqui eu acho que agora começa a saga né? é dará tempo? dará tempo? dará tempo então tá bom vai comprar um peijinho lá onde? aonde? não lembro isso olha lá gente tá lá a amarela tá lá na dota olha aqui a lanchonete que eu já mostrei pra vocês ó o pessoal tá aqui ó vou mostrar aqui rapidinho que o pessoal às vezes não gosta que filma eles aí eu filmei eles assim correndo aí beleza né Marrento? bora bora né? show de bola de noitinha e o Marrento tá lá acabou de ligar a amarela eu acho que carregou só falta pegar a nota não é bacana? é muito bacana né? aí pessoal vocês que tem medo às vezes de vir pra cá pro nordeste que tem medo de não ter carga tem carga viu? aqui em Conceição do Jacuí que nem eu falei os frete não pode se dizer nossa como é bom mas tem frete dá pra você voltar entendeu? dependendo do lugar que é é retorno dependendo é frete então dessa vez vocês viram aí que o o Marrento pegou né? o frete enquanto eu tava na cidade e ele pegou o frete lá pra pra Rondônia são três entregas são três entregas que nem vocês viram e vai dar tudo certo se Deus quiser eu tenho fé em Deus que vai dar certo eu passar Natal em casa é aliás é o nosso grande nosso grande objetivo é passar o Natal em casa entendeu? e fica aí olha que lindo que é essa pracinha aqui ó tá? já postei aqui já postei várias vezes né? até uma escada aí já postei várias vezes aqui esse local né? esse local tem banheiros excelentes tem lugar de lavar roupa tem lugar de lavar louça tá? até que dessa vez não tinha muito veículo porque é final de ano não tinha muito veículo tá? mas quem quiser vir pra cá carregar tem carga tá bom? graças a Deus graças a Deus eu acho que vai dar pra gente ir passar Natal em casa e eu conto com a torcida de vocês viu meus amigos eu conto com a torcida de vocês tá? que o pensamento positivo um pensamento positivo é muito bom dois é bom e mais de dois é muito 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 melhor tá? conto com vocês torça aí pela gente tá? a gente faz oito meses que não vai em casa faz oito meses que a gente não vê nossa filha então a gente gostaria muito muito mesmo de passar Natal em casa tá bom? bom e é isso aí tá? e é isso aí que eu queria mostrar pra vocês ó tá anoitecendo o marinho que tá lá olha que céu lindo é isso aí bora, bora, bora meus amigos e tudo de bom tá? e antes eu convido vocês eu convido vocês aí nessa viagem com a gente tá? eu convido vocês aí com a gente Gustavo de Rondório tá bom? e bora, 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 bora que tudo de bom amigos é eu queria deixar uma coisa aí falar uma coisa pra vocês eu vejo que tem gente que tá querendo entrar lá no nosso canal fazer parte da nossa família né vida na estrada no tchãozinho e tá encontrando dificuldade pra se inscrever o melhor jeito de se inscrever é você ir no ícone que tem seu telefone youtube e entrar direto lá e escrever vida na estrada Ana e tchãozinho aí vai aparecer lá um desenho em escane amarela e vida na estrada Ana e tchãozinho aí tá escrito lá embaixo inscrever aí você vai lá clica o dedo aí tem também o sininho porque o sininho é pra todas as vezes que eu postar um vídeo você ser avisado entendeu? então pra você que tá tendo dificuldade de entrar no nosso canal fica aí a dica tá bom? e é uma honra uma honra ter vocês com a gente tá bom? uma honra mesmo estou amando 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 tá? e cada dia chegando mais amigos na família vida na estrada Ana e tchãozinho e bora 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 e tudo de bom